A ocorrência de agressão entre partes, dentro de uma casa. A gente vai no apoio e vai ver o que está acontecendo. Ela quer me bater a faca aqui, ó. Não, eu tiro. Quem que é? Eu. É assim, eu sou a mãe dele. Não, ela está com o braço. Eu sou a mãe dele, eles namoraram dois anos, aí ele largou dela, né? E ela não desiste dele. Aí ela vem aqui e faz só se for zoe aqui. Ela abriu o portão e me enlou. Eu tenho que levar ela embora para a casa dela. Começa aí, moça, vamos conversar aqui com a gente. Não pode ser. O que está acontecendo aí? Já calma, moça. Vem, corrente. Vem, corrente. O que está acontecendo aí? Vamos. Eu não vou descer, eu não vou me acalmar. Eu não vou fazer nada que você pediu. Eu não quero ir para o PS. Eu não estou, eu estou bem. Você está nervosa. Eu não estou nem aí. Tira essa câmera da minha cara. A senhora mora aqui? Não. O que aconteceu aí? Não aconteceu nada. A senhora está brava ou está machucada? Eu estou o que você está vendo. E eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou me acalmar. Eu não vou. Fala baixo aí, moça. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Meu, dá um tempo aí do lado. É verdade. É verdade. Você vai ser c***, moleque. Você vai ser c***. Eu quero fazer um bonitinho porque ela falou que vai me matar. Eu vou. Eu vou. Eu vou te matar. 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 Vai, vai, vai. A minha irmã é. A minha irmã é. É. A sua irmã é a polícia. É. Não faço de nada, né? Ela não faz parte. Eu sou de maior. Eu respondo por ti. Eu respondo por mim e eu vou matar você. Eu vou matar você. Você não foge. Vai ser amanhã. Vai ser algum dia. Ela é de maior. Qual que é o seu nome? Vai ser algum dia. Não interessa. Qual que é o seu nome? Não pode falar o meu nome. Você vai se acalmar? Não vou me acalmar. Você vai me bater? Vai ser por bem ou... Cadê a policial feminina pra me tirar daqui? Eu não sei. Eu não vou. Você liga pra irmã dela. Você pode me bater. Tira. Faz o que você quiser. Liga pra irmã dela. Eu quero mesmo me morrer. Ela tava aqui no meu quarto. Ela começou a gritar e fazendo uma escândala. Ela abriu o portão, entrou, pegou meus três tênis e foi pra lá. Fala com a mão baixa. E falou que se eu não descesse pra conversar, ela ia pegar meus tênis e ia jogar fora. Mas por que ela quer morar com você aqui? Não, eu não sei. Não sei o que ela quer. Eu não tenho mais nada com ela. Mas já faz a... Terminei com ela. Eu namorei com ela há três anos. Vamos mostrar as conversas. Vamos. Vamos quando você faz. Que você trafica. Traficante. Prova. 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 Coloca todos os meus amigos aqui. Toda a sua família. Todos os meus amigos. Vamos provar. Vamos provar. Quero ver você provar. Preciso disso não. Não vou matar você. Não vou matar você. Ah não. Quem precisa sou eu, né? Ladrão. Mas tipo, ele prometeu ficar com você. Você não quer ir. O que aconteceu? Eu não vou contar. Pra que vocês tem que saber a minha vida pessoal? Tá fazendo coisa errada. Eu fiz invasão e vou matar ele. Me leva. Não vou soltar o vidro. Eu vou matar ele. É um corte. Você não tá vendo? Quem que fez? Eu. Eu fiz. Eu não preciso mentir. Ela veio aqui, entrou dentro de casa. Eu falei pra ela que era invasão. Invasão é louco. Ela pulou o muro? O portão tava aberto? Não. O portão é só catrincas, sabe? É que a gente não põe cadeado, né? Pegou, abriu. Põe. Invadiu aqui dentro. Sua mãe dele? Sua mãe dele. Pegou meus tênis da gemela e falou que se eu não saísse por bem, ela ia pegar meus tênis e jogar tudo no lixo. Aí eu peguei e saí, né? Ela veio, me agrediu, me grudou aqui, me arranhou e começou a me dar um rumo na cara. Minha mãe foi pra cima, ela tentou agredir minha mãe e eu agredi ela. Mas porque ela me agrediu. Quanto tempo vocês já estão juntos? A gente tava junto, dois anos e pouco. E eu não vou responder mais nenhuma pergunta. Para de tentar entrar na minha mente. Eu vou matar ele. Eu vou matar. Quantos anos você vai? Se eu não matar ele, eu vou me matar. Tô namorando com uma menina do Embu das Artes. Por isso que eu acho que ela ficou revoltada aí. Que eu tenho ela normal. Eu falei pra ela, não quero nada, mas nós conversamos normal, sabe? Aí eu coloquei o status, né? Do meu celular lá, o nome da menina, a foto com a menina. Ela ficou revoltada. Do nada ela veio aqui fazendo esse escândalo. A gente tava bem. As amigas dele fizeram uma briga na minha rua. Foram até a porta da minha casa. Um monte de menina. Ligaram pra ele falando que eu tava deflamando ele. Sendo que eu amo ele. Pra que eu vou deflamar ele? Que eu tava deflamando ele. E que eu tava falando mal dele. E ele foi lá. Aí a menina me bateu. E quando ela me bateu, foi na rua. E passou um cara de carro. E desceu. Separou a briga. E falou que se ela me batessem de novo. Que era por causa de homem. Que eles iam matar o... Eram dois caras. E eles estavam armados. Mas eu não sei se eles eram da perdição ou não. Acho que não. Aí agora tão ameaçando ele no... De pegar ele. E ele falou que é por causa de mim. Mas não é. Porque não fui eu que envolvi ele na briga. E ele não quis nem me ouvir. Desentendimento aí, né? Uma briga de casal. Onde aparentemente teve lesão de ambas as partes. Ambos serão conduzidos ao PS. E posterior ao delegacia policial.